Salve família, aqui é o Tchue! Game! Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai cantar Um conteúdo que o Vavá gosta bastante, né? Bom, o Vavá tá afinado Quer dizer que hoje o jogo vai dar bom Hoje é um jogo de música Que nós estamos trazendo pra vocês aqui hoje Já fizemos alguns outros vídeos Tá atrás ou tá com nóia? Vai pegar o nóia Não consegue pegar porque eu toco nóia, mano É ligeiro? É ninja? É, anda com as mãos pra trás Como que é? Como vocês já devem ter visto Nós temos alguns vídeos no nosso canal Uns jogos de música Em que a gente grita com o ouvido tampado Tem que acertar Colocar 2, 3 segundos da música A gente fez vários tipos de jogos E hoje a gente vai fazer um pouco diferente Como vai ser o jogo hoje? 4 pessoas, 4 indivíduos Vai ser uma rodada por vez Eu começo e falo uma palavra Os senhores aqui tem que gritar o nome E cantar a música que tem essa palavra Ou pelo menos falar o nome da música e o cantor Entendeu? Tá entendido Entendi Mas a regra é clara Pra ser a sua vez você tem que falar o seu nome Senão não tá valendo Ele falou que não ia afetar Ó, tá fudendo a gravação, irmão Lembrando que a palavra que for dita Pode ser traduzida em português e em inglês Curio também Como todo bom jogo do Quinty Game No final nós temos castigo Como é que vai funcionar? Quando uma pessoa dita a regra tem 3 pra responder Só que só o primeiro e o segundo vão sumar pontos O terceiro, que é o último lugar, ele não vai sumar pontos E aí na somatória geral, o último lugar vai receber um castigo Porrada nele Mas antes de vocês assistirem esse vídeo Vocês devem estar vendo a marca d'água aqui Ou é aqui Aqui e aqui Ou aqui ou aqui Olha a cara do Rubens Aqui Nós temos produtos novos no site Belezanak2b.com.br Chegaram produtos novos Shampoo, produto pra beleza Tem muita coisa Cupons de desconto que vão estar aqui na tela pra vocês também Corram pra aproveitarem Porque tem muito estoque Tem pouco estoque Não, tem muito mesmo Aqui a gente fala real A gente descarregou muita caixa Ajuda a gente, galera Compra porque tem muita caixa Vamos esvaziar esse estoque, por favor Tá bom? Essa é a ajuda que eu peço pra vocês Aqui é marketing reverso No máximo eu vou perco meu emprego Ok? Então vamo lá Começa o sangue Vamo lá Vou começar Número 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 Ok, certo Rubens Rubens É mesmo? Acertado? Tô Calma, é o Rubens Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Dois Um Tem Tem Não consegue, né? Tu não tinha nada Ué, tu não tinha Tava me tendo louco Só porque é o Rubens Do Pipen Mas calma O Rubens O Rubens Tipo, essa parte do Eu vou dizer eu, é a letra da música, tem lugar? É, mas entra na música Entra aí Mas é Ah, Rubens. Ah, Rubens. Mas qual parte? Pô tá. Ele não falou tão gobo. Então galera, a regra é clara. Mas eu já falei o nome da música e o cantor. Então eu posso provar que tá aqui, entendeu? Presta atenção na regra, tio. Uma dica. Eu não lembro se essa música entrar. Jimmy, essa música entrar. Ah! Don-go. Is it? Palavra number. Uma parte. Não tem. Então quem tem uma dica que eu vou lá. Jimmy, se essa música entrar. Don-go. Me ajuda lembra? Im-chan-jung. Don-go. Im-chan-jung. Sou-chan-jung. Sou-chan-jung. Não entra essa parte, né? Ah! Dica da dica. Dica da dica. Então vamos junto, irmão! Rubens, zero. Um, um. Agora é a vez do... Então vamos lá. Vamos com coisas fáceis, né? Uhum. Sara. Rubens! Don-go! Sara é na ba. Tô rapidão. É devagar esse vídeo. Vai, Don-go. Facinho também. Onda. Sangue. Olha a onda. Olha a onda. Ba-ba. Tem também em coreano. Onda? Não, onde? Onde? Onda. Aqui onda! Não, onda onda onda. Hado-ga onda! Hado-ga onda! Horai mal. Hina-mi-pun-da! 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 Hina-ma-ma-ma-ma. Hina-ma-ma. Hina-ma. Hina-ma. 2-mã-ma-ma. 2-mã-ma. 3-mã-ma-ma-ma-ma. Nã-ma-ma-ma. Não sabe essa música. Não sei, Diniz. Eu também. UNN. Pado. UN eu conheço, mas Pado eu não conheço. Então minha vez, certo? Música. Sangue. Ok. Ok. Ah, eu vou falar que devem... Oh, Donggu. Big Bang & Love Song. Daíton. Vezo-san. Sul. Lumex. 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 Os pessoal ali tão falando em que estou além. Tá errado. Vai. Cerveja de garrafa! Queimando... Cerveja, mano. Não é, não é. Alpo? Sul que nem é. Oh, che導a. Não é, né? Rubens. Como é que eu não tô bebendo ultimamente? É mentira. Mas então tá como? Quatro. Tá errado. Rubens tá zero. Não, eu tô com um. Eu tô com um. Eu acho que eu tô com dois também. Dois. Quatro. Quatro? Três mano. Eu acertei todos aqui. Contagem. Não, você não acertou na primeira, velho. Vai, vai lá. E pior. Eu falei primeiro. Os caras são rápidos. O. Sá. Sám. I. I. Ten. Mas como que é o... A música? Não, mas a música entra. Certo? Quem quer? Então, você fala? Quem quer? Se vir, você procura. Não, calma. Cinco. Quatro. Tres. Dois. Dois. Um. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Se vir, você procura. Não, calma. Cinco. Quatro. Tres. Dois. Um. Namun. Lin. Telle alguns anos. Lin. Es more. eu tenho cenas. Eu aguinalo? Eu vou. ten meu complemento. Um. Qualquer espaço lá. Dois. Um. Uma, 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 iria, uma. Num, outro. 1,2,3,4 Uma fácil Fácil, extremamente fácil Não, não foi essa Vida Rubens Vida Devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu amor A dor desse amor A dor desse amor Vida Devolva minha fantasia Sangue Não lembro de quem que era Do Green Day eu acho Tá certo Aliado né Ó a Rubens Ó te salve essa Te salve essa 2,3,3,4 Ok Deixa eu pensar Calma, mas tá empatado Não, mas aí eu to falando, então eu não tenho chance De ganhar bom Quatro, quatro, quatro Mas tem que terminar com você Mas não agora Não quer perder Pegar Pega, pega, pega Não foi isso não Pega Ai, se eu te pego Vová Mas é pegar Pegar? Ah, mas se eu te pego Dica Dica Na 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 Pokémon Temos que pegar Eu sei Ah, do Bunde do Tigrão Ah, do Bunde do Tigrão Vou te pegar e te jogar Vou te pegar e te jogar Vem Ei Tchutchuca lindo Senta aqui com o seu pretinho Vou te pegar no fogo E fazer muito carinho Ok Tá bom então Então vamos lá Eu vou começar Bull Rubens Vodka ou água de coco Certo Certo Mais Nossa tem outro em português que eu sei aqui mano O cara tu joga no português toma bom mano Dica Dica Ahn 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 Mineral 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 Tom 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 Não Não Por que você ficou cantando mano Não fui eu que cantei Ele que deu Eu dedica Mas ele cantou a musica Não Você ficou cantando Agua Mineral Tom Ok Tom Não falou o nome né Ele só cantou Você tinha que roubar logo Vava Não eu nem sei em português mano Falei que não ia saber português Você só joga português mano Tem muro Tem muro velho Se f*** Vava Lava aí vai jogar pesadão Trouble Você quer dizer Tem muro Tem muro Trouble Será que é legal? Gostada Tem muro Tem muro Tem muro Tem muro Tem muro Tem muro Quem é? Quem é? Tiens Seja Estucione B É E E aí Ai, caramba! É, tá 5, 5, 4, 6 Se eu e o Sangue acertar acaba? É Aí se você acertar é a prorrogação vocês dois? É 2, 3 né? Porque eu também tô com 5 Ah, tá É verdade! Eu também tô com a prorrogação Eita, porra Gol! Sangue! Nossa! Tô! Ba-bao! 5, 4, 3 Suyu Karagarago, karagarago Bobo! É a música nova do Suyu Kugi Ta certo? Porra mano Não adiantava a dinastia, dava primeiro lugar Não, eu ia falar mais Você não precisa acertar porra, relaxa mano Os cara queriam falar mais 5,6,5,5 Tungu vai ser o primeiro lugar Tungu vai ser o que vai dar o castigo Ah então eu vou jogar Você vai ser o juiz Vai ser fácil Mas ó Irmão, já foi trollado Irmão, vai ser bem fácil Escuta Como a mesa da janta 1 Sangui foi primeiro 5,4 Ok Tungu vai Ta bom, va va 1 anos 1 anos 10 anos 10 anos 100 anos Funciona Ok Foi fácil Foi fácil esse Rubens velho Faz o que mano 1 velho Você tem tidos de fazer merda com o Rubens Você que foi primeiro né Isso, grita mais Você ta gritando É, grita mais Rubens Ta gritando porque Rubens Ei Rubens, ta preparado? Que que tem que ser? Vocês que manda vai Depila Não tem se na bunda dói muito Dói irmão Dói pra cacete isso aqui Dói porra nenhuma Na cabeça então Pode ficar lindo né Se quiser Vai estragar meu boné irmão Ta bom, ao invés de eu fazer tipo biró assim Eu vou fazer assim ó Tom Você vai bater com a Kiner irmão Não, eu vou bater assim ó Tom Não, ele é biró aqui Cabeça pra baixo Mas eu vou fazer Tom Então galera Chegou a minha pinga Galera, vocês acham que isso aqui não dói? Mas esse bagulho dói mano Ô Não é Não é Não é O percante não mano Tá bom É combo Vou fazer de boa vai É pra doer Ó, cê ta arrumcando meus cabelos porra Filhada Nem doeu velho Nem doeu Nossa Doeu muito? Nossa Sabe quando cê cai no chão assim Cê bate a cabeça Deixa eu mudar um negócio na cara Nossa mano Vai de revolta Vai de revolta Vai de revolta Vai de revolta Vamos lá numa coisa que dói velho Kim Chi GAM P P Nossa mano É que é que fio eu velho Boa Dungo Opa Muito bom Nossa mas dói o cara Não é que dói Não é que dói Nossa ficou uma pancadona mano Caralho Você é cuzão irmão Boa Cê não quer ver meu bem? Muito sucesso no canal do bens Opa Já que ta vindo o canal do Quando eu perder Quando eu perder Não racha irmão Só pra você sentir como é que é a porrada Que isso Vem irmão Bom Sente Vou sentir ela Ele ganhou a toa muito burro Entendeu? Agora vovó vem cá Vem cá Tchau Tchau Tchau